Na data de ontem, ali no Aparecidinho 3, lá na última rua do Aparecidinho, inclusive, olha só o que aconteceu para você que está acompanhando aqui o nosso programa do Tanilo. Muito obrigado pela sua audiência. Dá uma olhada aí, gente. Olha só o desespero do pessoal para poder apagar o fogo dessa Kombi aí, viu? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, obrigado pela sua audiência. É muito bom ter vocês com a gente aqui. Dá uma olhada aí para você que nos assiste aqui no nosso programa. Inclusive, olha só, gente. O pessoal ali conseguindo apagar e fazer o controle das chamas ali, tá? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo. Olha só, gente. Para você que nos assiste aqui, eu vou passar para você os detalhes, inclusive. Para você que está nos acompanhando aqui, o fato aconteceu lá em uma das últimas ruas do... Como? Rua C, né? Rua C do Aparecidinho, verdade. Para você que nos assiste aqui no nosso programa do Tanilo. Está informação no grupo aqui, produção? Só no áudio, né? Cadê? Eu mandei o áudio. Deixa eu achar aqui, então. Para você que nos assiste aqui no nosso programa do Tanilo. Obrigado pela sua audiência. Eu mandei? Tem certeza, produção? Embaixo do vídeo. Ah, tá. Verdade. Aqui, ó. Vou trazer para você aqui as informações em tempo real. Aparecidinho 3, justamente nesse dia 4, aconteceu lá na Rua C. Senhor Moisés, o proprietário, para você que nos acompanha no nosso programa. Olha só, gente. O pessoal fez o controle das chamas ali. E de acordo com informações também recebidas aí pela NPTV, a máquina que puxava água, justamente ali daquela represinha ali do lago ali, conseguiram também ali controlar as chamas dessa Kombi. Olha só, ficou totalmente destruído, inclusive, para você que nos assiste aqui no nosso programa. Lá na Rua C, na última casa, aconteceu esse fato. Senhor Moisés, Lucas, fizeram aí o controle dessas chamas para você que nos acompanha. Não foi preciso acionar aí o corpo de bombeiros. O pessoal mesmo conseguiu controlar, mas, infelizmente, acabou ficando completamente destruída, tá, pessoal?